Bom dia a todos, agora às 14 horas nós iremos para uma missão na Europa e na Ásia para fazer a viagem do 5G e eu queria aqui clarificar para a imprensa, para todos, alguns pontos importantes. Primeiro, ontem teve uma votação da Anatel, nós começamos essa votação ontem, na sexta-feira enviamos uma portaria para a Anatel e ontem foi votado alguns pontos importantes. O primeiro deles é a criação de um pequeno box, imagine um Brasil do tamanho que ele é, dentro dele um box pequeno que dentro dele vai conter toda a administração pública, forças armadas e nós também iremos oferecer a outros poderes que queiram aderir, como o poder legislativo, poder judiciário, a Procuradoria-Geral da República. Atenendo as diretrizes do governo Bolsonaro, nós criamos essa rede privativa que deve ter requisitos de governança corporativa exigidos no mercado acionário brasileiro. Esse ponto, na Anatel, nós já tivemos quatro votos, inclusive o presidente da Anatel, Leonardo, que pediu vistas para o dia 24 para analisar outros pontos, já adiantou o voto dele em relação a esse tema da rede segura. A escolha do operador da rede privativa será feita com base em critérios técnica e preço. Se houver necessidade, nós, governo federal, faremos até alteração no decreto, porque quem vai administrar e que vai operar pode ser uma rede privada que atenda a todos os requisitos que nós colocamos no decreto e que foi votado na Anatel, que tem várias fazendas no mundo inteiro e que nós iremos visitar, ou até mesmo, em última análise, possa ser feito até pela Telebrás. Para isso, caso sejam empresas privadas, nós iremos fazer um outro decreto, porque o de 2017 diz que quem faz a rede segura de governo, a política pública de rede segura de governo, é a Telebrás. Nós colocamos vários pontos importantes, que são as obrigações que nós queremos no leilão do 5G. Por exemplo, o Norte Conectado, a construção da rede privativa, 4G para todas as localidades acima de 600 habitantes, fibra óptica nos locais sem acesso, em municípios que não têm acesso, a fibra que são 1.254 e nós priorizamos rede móvel nas rodovias federais. Tem 48 mil quilômetros que priorizamos que não têm nenhuma conectividade. Nós mantivemos a solução para a banda C e todos esses pontos que nós colocamos e muitos outros, que a portaria é extensa, já tivemos três votos dos cinco conselheiros da Anatel. Então, dos cinco, três já votaram a favor do relatório do Baigorre. Sobre a missão, nós iremos hoje, agora às 14 horas, vamos para a Suécia, Finlândia, Coreia do Sul, Japão e China. Nós iremos visitar todas as empresas, conversar com os CEOs e vamos ter reuniões governamentais com os ministros de telecomunicações, e, em alguns países também, ministros da infraestrutura. Quem irá fazer parte dessa missão? Vai eu, o meu secretário-executivo, Vitor Menezes, o Almirante Rocha, que é o secretário para Assuntos Estratégicos de Governo, três ministros do TCU, Bruno Dantas, Vital do Rego e Walton. Por que os ministros do TCU farão parte da viagem do 5G? Porque o 5G, ao contrário dos Correios, que vai para a Câmara e para o Senado, depois da Anatel, o 5G vai para o TCU. O TCU tem até 150 dias para apreciar e retornar o processo para a Anatel. Visto que já temos alguns pontos adiantados, e a Anatel adiantou para a segunda-feira, para que possamos já sanar algumas dúvidas e várias perguntas pertinentes a esse processo. O TCU me adiantou que nós poderemos reduzir de 150 dias para 60 dias. Então, com isso, economizaremos 90 dias para adiantarmos o processo do leilão do 5G. Irão também um representante, um general do Ministério da Defesa, que é especialista em Cyber Security, representantes do MRE, que nos acompanharão em todos os países. E retornaremos no dia 13. Na volta da viagem, nós iremos também convocar, ou para fazer um pronunciamento, ou uma coletiva, para que a gente possa dar transparência a esse processo. Temos conversado com todas as teles, temos conversado com os conselheiros da Anatel, temos conversado sempre com o Presidente da República, deixando ele a par de todos os assuntos em relação a esse tema, porque sabemos da importância do 5G para o nosso país. Então, quero encerrar agradecendo a presença de todos, a importância que a imprensa tem nesse papel, que possa clarificar para a população o tema do 5G. e iremos, ao longo da viagem, passando para vocês, a cada país que a gente visite, os informes necessários. Boa tarde, bom dia a todos. Boa tarde, bom dia a todos.